Música 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 E aí Felipe, o que veio fazer hoje aí? Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Isso aí, com o filho lá de cima ver se tá tudo certinho Vai dar saudade encerrando com chave de ouro e skydiving então Isso aí Boa Tá feliz? Tá nervosa? Sim, tô com um pouquinho de medo Nervosa não? Deixa eu ver a mão Música Música Então tá, quando chegar lá em cima, lá faz uma arte legal, sorri pra câmera sempre Não olha pra baixo, olha pra mim, dá um sorrisão e curte muito Valeu Música 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 Música